Graça e paz, meus amados, irmãos e amigos, estamos indo, né, no projeto, fazer entrega de cesta, né, pastor João? Amém, meus irmãos, o projeto põe salvação, nós estamos indo ali na casa do nosso amigo, o irmão João Alza, ela sofreu um derrame e tá lá sem impossibilidade de trabalhar, a esposa teve que sair do emprego pra cuidar dele, então tá vivendo pela fé, e graças a vocês, a ajuda de vocês, nós temos conseguido realizar esse projeto, né, outro dia veio um irmão também do Pará, um pastor, quatro pessoas, quatro filhos, a esposa tava doente, e aí nós fomos lá também, socorremos ele lá também, então é isso aí, o projeto tem sido uma benção, através da ajuda de vocês, a gente tem socorrido as pessoas, fico grato, fico muito grato mesmo, Deus tá no contorno de todas as coisas, né, o arroz deu uma subida aí, braba, né, mas estamos aí firme aí, mesmo com o arroz caro, a gente tá conseguindo montar as cestas aí, com a ajuda de vocês, Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos, né, que tem contribuído, tem orado também, né, que a oração também vale muito em seus efeitos, né, oração do justo, então nós somos grato pelas orações também dos amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, e multiplique para cada irmão, e o Senhor visita, né, cada celeiro de cada um, e o Senhor abençoe também o trabalho dos nossos irmãos, estamos juntos orando, irmãos, para cada um de vocês, que Deus abençoe.